Música Filho de barão alemão e de mãe italiana dos abrusos, João resumia em si a tenacidade da gente germânica e a desenvoltura dos mediterrâneos. Foi infatigável organizador de obras de caridade, mensageiro de paz, mas também animador das tropas cristãs que combatiam as portas de Belgrado contra os invasores turcos. Seja avançando, seja retrocedendo, seja golpeando ou sendo golpeados, Jesus gritava com sua voz estentórica e sua longa cabeleira loira, que fazia uma bela dança, Invocai o nome de Jesus, só nele há salvação. Em razão de sua origem e de seu aspecto nórdico, chamavam-no Giaduntesco. Doutorou-se em Perúdia e logo foi nomeado juiz e governador da capital da Umbria. Havia se casado, mas com a conquista de Perúdia, pelos Malatesta, perdeu a mulher, o autocargo e a própria liberdade. De fato, foi parar na prisão, onde teve todo o tempo para meditar sobre a vaidade e a fugacidade das honras mundanas. Saiu transformado interiormente, mas não enfraquecido nas forças, nem no desejo de trabalhar pelo bem da igreja. Visto seu casamento ter sido declarado nulo, foi acolhido no Convento Franciscano dos Observantes, frades que haviam acolhido a reforma propugnada por São Bernardino de Sena, do qual João se tornaria amigo e fiel discípulo. Passou o resto da vida como legado papal em vários estados, da Palestina à Silésia e à Boêmia, onde entrou em choque com o movimento Usita. Os papas que o tiveram como conselheiro, confiaram-lhe repetidas missões diplomáticas em toda a Europa. Sua ordem o enviou à Terra Santa e aos Países Baixos como visitador. O imperador Fernando III chamou a Áustria para organizar a cruzada contra os turcos e o enviou à Hungria e aos Balcãs. Surpreende a rapidez com que comparecia aos pontos mais remotos do velho continente, levando-se em conta que o único meio de locomoção era o lombo de mula. Principal inspirador da heroica resistência dos húngaros contra a ameaça turca, morreu no cumprimento de sua tarefa em Locke. Foi canonizado em 1724. São João de Capistrano Rogai por nós! E compartilhem a palavra de Deus!